Olá pessoal, eu sou o Guilherme e eu tô nesse vídeo aqui com minha filha Cora mostrando pra vocês que aqui na Tiseodontologia não é aquele local onde é casa de ferreiro e espeto de pau, não. A Cora veio aqui para um atendimento com o doutor Pedro, que é nosso especialista na parte de pacientes especiais, odontopediatria, ele faz aqui na clínica e hoje ele veio para um procedimento de fazer uma frenectomia, remoção de um freio labial aqui na Cora. Então a gente está convidando você para trazer seu filho, sua filha nesse mês de outubro, mês das crianças, porque aqui na clínica a gente tem os melhores especialistas para esse atendimento humanizado, individualizado. O Pedro atende muitos pacientes autistas, essa é a maior especialidade dele. Enfim, todas as crianças são muito bem acolhidas aqui e a gente está convidando você com vários mimos em outubro, não é mesmo, Pedro? É isso aí. Aproveitar esse mês para trazer as crianças, para a gente fazer a avaliação de saúde bucal, a gente tem um tratamento super individualizado, respeitando o limite de cada criança, dando conforto, mostrando que vir um dentista é sim muito legal e ter uma experiência sempre positiva para o resto da vida. Então espero vocês aqui, cheio de surpresas para as crianças e aguardo vocês aqui. Estamos esperando vocês, hein?